É interessante pensar o que nós fazemos para sermos reconhecidos pelo grupo, por sermos acolhidos, e quando é que eu rompo o meu compromisso com a ética para ter vantagens. Assisti essa semana na televisão um filme maravilhoso, eu não sei o nome de filmes nem de atores, mas o filme contava a história de um jovem numa escola de elite em que os coleguinhas dele fizeram alguma coisa imprópria, para rabiscar uma parede. E o diretor da escola vai fazer um comitê de julgamento para que esse menino faça a delação dos seus colegas. E ele resolve que ele não pode delatar seus colegas. E o diretor fica furioso e diz assim, ele vai ser expulso da comunidade porque ele está mentindo, ele não quer dizer a verdade. E tem um personagem, claro, que é um grande ator, que se levanta para defendê-lo e diz, insisto, é uma escola onde se formam líderes éticos, é uma escola que não pode ensinar as pessoas a ser delatores de seus amigos para ter vantagens pessoais. E eu acho que vocês não deviam mandar embora esse menino, pelo contrário, vocês deviam fazer dele um modelo para todos os outros, porque se queremos uma sociedade ética, se queremos uma sociedade de lideranças éticas, a primeira coisa é saber que você não vai entregar os seus amigos e os seus colegas. Não é interessante isso? Você entregaria sua filha, seu marido, seu irmão, seu primo? Você entregaria alguém para você ter algumas vantagens pequenas, pessoais? Ou será que você pensa nesse bem coletivo? Se a escola já sabe quem são os responsáveis por ter pintado a parede, por que ela não fala diretamente com essas pessoas e quer que alguém vá dizer que eles fizeram? São coisas muito tênues que separam entre aquilo que eu considero princípios éticos, princípios de uma vida digna, onde você vê porque estamos conosco 24 horas por dia, 365 dias por ano, e o que você faz, o que você fala, o que você pensa, você sabe. Se você sabe, o mundo sabe.